Certeza que você entrou nesse vídeo apenas para dar uma boa risada, certo? Que tal mudar isso? E, além de dar uma boa risada, você também ganhar um dinheiro com o YouTube sem nem precisar aparecer. Legal, né? Inclusive, é isso que eu faço aqui nesse canal. Ficou interessado? Primeiro link na descrição. Ah, comédia ao vivo também, né? Só de... Como é que tá 15 anos lá fazendo aqui? Era um show de amigos, tá? Hoje ali virou, mano, o grupo tá parecendo uma fazenda, né? Daqui a pouco dá uma acabadinha, viu, pessoal? Aproveitem aí, últimas apresentações. Não acaba. É os seis inimigos, né? O quatro a mil. Faltam pizza virar motorista. Na rinha de piada, né, no final. Isso aí começou quando quiseram ficar fazendo desafio. Aí que começou a dar problema no grupo. Que é gente que quer fazer, gente que não quer fazer. Gente que fala que vai fazer e não faz. E aí começa a vir a ver. Aí ficou, pode reparar, começou a dar a ladeira abaixo quando começou a fazer desafio. Semana passada você perguntou quem assistiu o quadro. Aí tinha quatro pessoas. Mas você sabe que o desafio... Aí você comentou com alguém, não sei se foi qual da produção, você falou, ah, é por isso que tá lotando show sim, é o vídeo. Cara, o desafio é uma coisa antiga, né, cara? A gente fazia até há muitos anos, né? A gente fez umas tentativas. Só que a galera, o Comédia Ao Vivo sempre foi um grupo muito livre, assim. E acho que é uma prova de que até hoje eu não tenho definido se a liberdade é uma coisa que o excesso de liberdade é bom ou não. Porque o lado bom é que o grupo tá vivo até hoje. E é o grupo mais antigo, né? É. E o lado ruim é que tá todo mundo cagando, né? Então, tipo, mano, eu não sei. Porque talvez estaria morto se fosse uma obrigação do grupo. O cara sai fora, né? Fala, pô, prefiro não estar. Por exemplo, aqui o podcast de vocês, não sei se é... Pelo visto, que eu acabei de ver a história, vocês estavam zoando ele que ele não veio ontem. Então é uma coisa maleável. Sim. Isso garante uma sobrevivência porque é uma hora, cada um pega um compromisso, tem que cumprir, os outros seguram as pontas e tal. Se a coisa for muito obrigatória, aí a galera vai saindo, né? Não sei. É, porque às vezes se sente pressionado, talvez, não sei. É, vira um trampo, né, cara? Se vira um trampo, o pessoal prefere. Eu vou focar, então, gastar minha energia no meu solo, nas minhas paradas. Talvez não precise. Não, total. Mas, enfim, faz tempo que o Comédia Ao Vivo não... Sei lá, não dá um prazer, assim, né, cara? De você colar no camarim, tomar uma cerveja. Porque essa coisa legal de você ter grupo, você não faz por dinheiro. Você ganha menos dinheiro que no seu show solo. Então você faz por quê? Pelos seus amigos, pra ver os seus amigos ali. Tem uma breja com os caras, dá risada, não sei o quê. Porque aí você senta lá, só tem pau no curso. Tô brincando, brincadeira. Aí você fala, e aí, Murilo, Murilo... Gente boa pra caralho, eu sou o maior fã do Murilo. Ah, mano, eu espero que a gente, sei lá, faça sexo aí, se reaproxime. Melhor, nessa ordem. Nessa ordem, nessa ordem. Mas todos os grupos são assim, né, hoje em dia. Até, pô, sei lá, eu imagino que o Quatro Amigos, por exemplo, era uma coisa muito mais legal antes. Na época do Tiago Carvalho. Ele e você. Fala essa puta coisa interna, pô. Tiago, agora a gente não... Meu editor, pô, os caras ficam... Quando você fala, não sei como tá durando comédia ao vivo, eu não sei como o Quatro Amigos tá... Eu sei que a gente foi fazer show em Portugal, nove mil pessoas lá, a gente não tava fazendo o mínimo esforço pra que isso aconteça, tá ligado? Só tá rolando, assim. Mas o Quatro Amigos a gente achou um jeito que é legal. Que antes era muito... passava muito tempo junto. Então, tipo, a gente tava em cartaz de sábado, viajava quinta e domingo. Então a gente passava muito tempo junto, assim. Aí o que aconteceu? A gente tá em cartaz agora de quinta e viaja um fim de semana por mês. Então dá tempo de sentir saudade. Às vezes, do nada, a Aventura quer ir ver o Mundial. Aí nem viaja esse mês. Então tá tudo... Pô, gastou oito mil reais. Pô, vai valer a pena. É um dinheiro bem gasto. Porra, então, mas o... A Aventura se fudeu. Mas o... Eu acho que todos os shows, na verdade, né, cara, ficou um pouco mais sério. Porque... Tem essa coisa de querer fazer vídeo toda hora, né? E esse foi outro bagulho que... Tá muito bom o clima do 4 Amigos. Porque a gente voltou porque sempre foi o meio que o... Só o stand-up mesmo. Cada um vai lá, faz seu stand-up. Não tem mais o quadro, mais o bagulho. Então isso aí deixou um clima muito mais tranquilo, assim. A gente tá... É até divertido agora ir pro 4 Amigos. Ah, que bom, mano. Antes eu falava... Nossa, quinta-feira hoje tem que ir lá pro Santo Agostinho. E a Búcia também não tá fazendo. Não, não faz mais nada. Mas tem que fazer, cara. Não tem que fazer stand-up. Não, tem que fazer nada. Não, tem que fazer. É muito legal pra falar até... Acho que, tipo, é só organizar antes, né, cara? Com antecedência, assim. Mas o foda não é nem isso. É, tipo, às vezes... Pô, o Afonso, por exemplo, é um cara que faz um solo por semana. E é um cara muito legal de você trocar ideia. Mas quando você cruza o cara no camarim... Pô, ele tá com um livro, né, mano? Porra, um fone de ouvido vendo o professor Xavier, sei lá. O cara tá, mano, tá trabalhando. O cara tá trabalhando. Você sente que você tá trocando ideia com o executivo da XP. Você fala, caralho, posso... E é normal. E às vezes eu tô assim. Às vezes você tá assim e tal, né, mano? E o Luiz nunca mais... Ele gosta, ele gosta. Por isso que a gente troca ideia, né? Você vai... E tem os caras que... Não, tipo, tá todo mundo fazendo o seu texto, né, cara? E aí a galera não troca ideia. Mas tá pensando piada. Eu falo, eles foram bem pra caralho. Eu não sou uma piada deles. Eu tava trabalhando no meu show novo. Eu só ouvia a Rinho e o Claudinho e eu entrei bem. Porque esses caras abriram o meu show. Mas eu não fui, tipo, o cara que assistiu o show dos caras. E pra eles tudo bem que eles estão ligados no rolê. Mas às vezes é foda. Tipo, a gente vai fazer o show no interior. Do interior, do lugar. Aí vem um comediante e abriu o teu show. E, pô, pra esse cara você é um cara muito legal. E eu tô lá, caralho. Preciso fazer uma piada sobre o acontecimento da semana. O cara abre o show, nem viu o que o cara fez. Só dou parabéns porque eu ouvi a plateia rindo. E, tipo, aí é meio chato, né? Às vezes quando... Mas isso tem um lado bom, né? Porque tem uns caras que também vai mal pra caralho. Aí você fala, pô, cara, não vi que eu tava focado aqui. Você não precisa... É desconforto de falar. Eu também não ouvindo você, cara. É desconforto de as vai. Ô, Rabin, eu não sei se você já falou disso em algum lugar. Se pode falar disso. Que é uma história que eu gosto tanto. E eu queria muito que você contasse. Porque eu acho que os moleques não conhecem. Que você teve uma treta lá com a produção de alguma atriz lá. Que tava em Campinas, não foi? Porra, que vacilo isso aí, hein, mano. Pode falar não disso? Pode, cara. Não vou falar o nome pra não prejudicar. Mas foi uma atriz conhecida. Eu gosto da atriz. Gosto muito. Gostava. Não gosto. A atriz eu não tenho nada contra. Atriz sensível, boa do teatro. TV e cinema. Boazinha pra caralho. Eu não vou falar. Mas é, dá mó vontade, mas eu não vou. E aí, mano, eu tava fazendo show em Campinas. E acho que... Era o cenourinha que tava com você no dia? Eu não lembro quem era o produtor, cara. Tava fazendo show em Campinas. Tava, pô, rolando pra caralho. Aí no final do show, tava terminando. Aí faltava um texto, assim, né? E o show longão, né? Aí eu falei, galera. Eu tô estourando meu tempo aqui. Eu vou sair fora. Vocês querem ouvir mais uma? Aí um cara falou, não, não dá tempo. Aí eu, puta clima de bosta. Eu olhei e falei, caralho, quem que tá falando, né? Luiz França. Aí era o produtor da peça do... A próxima. Não dá mais tempo. Eu falei, tomar no seu cu, rapaz. Se fuder, você não tá no seu show. Eu comecei a dar umas destruídas no cara. Eu comecei a fazer umas piadas com o cara, né? Ele era o produtor da peça da... E aí, mano... Mas se bobear, eu acho que eu já falei em algum lugar o nome dela. Cara, eu fiquei, assim, um... Dois meses fazendo piada com esse cara, assim. Ah, não sei o quê, porque o cara é tão pau no cu quanto o produtor da Denise. Um mês falando, não, puta. E aí ficou um climão depois que você saiu? Ah, nem cruzava o cara. Você fez o texto depois? Fiz. Ou você terminou o show? Fiz o texto. Fiz o texto e fiquei um mês falando mal do produtor. Toda semana. Fiquei um mês e meio. O tempo inteiro que eu fiquei em cartaz, eu fiquei zoando esse produtor. E a peça tava lá depois de você. Não pode, né, mano? Invadir outro show, cara. Ah, é deslegado. Não, é um produtor, pô. O cara é um... O cara é um... O belo de um otário mesmo. É um... O cara é um...